Boa noite novamente, quero registrar aqui na minha palavra livre, com relação a sexta-feira passada, a entrega do meu campinho ao bairro Lagoa Dourada, parabenizar a Alessandra e Cari, pelo trabalho desenvolvido naquela comunidade, líderes comunitárias natas, as quais sabem e sentem na pele quais são as dificuldades daquela comunidade. Então, como falei na sexta-feira, repito novamente a vocês duas e que seja transmitido à comunidade de vocês, que o protagonismo é todo da comunidade Lagoa Dourada. Nós, legisladores, somos apenas coadjuvantes, a gente está fazendo o intermédio de ouvir as comunidades e buscar junto ao Executivo, buscar junto às lideranças estaduais, ao governo do Estado e governos federais, esses recursos para que possam ser sanadas algumas dificuldades, as quais chegam até nós através de vocês. Mas o trabalho intensivo, o trabalho do dia a dia, voluntário, de saber o que é a necessidade da unidade básica de saúde, de saber qual é a rua que está esburacada, a rua que está sem asfalto, de saber quais são as demandas dentro dos CMEIs, das escolas, são dos líderes comunitários. Então, a gente, enquanto legislador, a gente só é um intermediário que busca, de alguma forma, contribuir positivamente para que vocês consigam os anseios e o bem comum da população de vocês. Então, a gente não está nunca buscando tirar o mérito da liderança comunitária, até porque eu também vim de liderança comunitária e sei o quanto é árduo o trabalho voluntário e sei o quanto a gente busca e quantos não a gente tem. A gente, de manhã, já acorda com o não, quando a gente é voluntário, mas a gente vai em busca do sim. Toda vez que a gente vai buscar o anseio da nossa comunidade, a gente está indo em busca do sim. Às vezes ele demora, como vocês mesmos falaram, era um sonho de mais de dez anos, mas que hoje é realidade. Muito em breve vai ser iniciado as obras do Centro Comunitário Novo, vocês sabem, já foi comunicado a vocês que foi licitado. Por causa do mau tempo, provavelmente não vai começar essa semana, mas ele já vai ser iniciado. ouvindo, como eu falei, a população, entrei com o pedido, por voz de vocês, que aquele Centro Comunitário hoje atual se torne a Capela Mortuária. Esperamos que assim o Executivo também entenda que é uma necessidade de vocês e possa ser feito. Quero parabenizar aqui o João e o Jônia novamente, pelo trabalho desenvolvido na Cal Futsal, convidar a todos os torcedores do União da Vitória e aos nobres colegas e o público que se faz presente aqui para assistir sábado no Israel Pastuche. A partir das 20 horas, a gente vai enfrentar a BF de Francisco Beltrão. Então, fica o convite aqui para que possam estar lá prestigiando. Parabenizar o vereador Alex pela moção e pelas palavras com relação ao evento das Mulheres Empreendedoras do União da Vitória. Acho que isso vai só fortalecer cada vez mais o trabalho dessas mulheres empreendedoras na nossa cidade e terão sempre o apoio do Legislativo. Também, sobre União Pro-Vita, hoje mesmo ainda ouvia uma notícia que, durante a madrugada, um motorista do SAMU, de União da Vitória, ao retornar para casa após seu expediente, acabou intervindo que uma mulher se jogasse no Rio Iguaçu. Então, a gente tem diariamente, ouve essas notícias, e o trabalho de vocês é muito importante para que nós não tenhamos mais percas de vidas aqui em nossa cidade. E também, como o presidente falou, estamos sempre à disposição, no que estiver a nosso alcance, para apoiar a União Pro-Vita. Seria isso. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí